Oi, eu sou o Tinoco e estamos aqui para mais um episódio de Minecraft dos Pai, o episódio gigante. Né não? É... Então, é... Hoje a gente vai explorar, porque a gente zerou o jogo, então a gente vai só explorar e... Mano, só vamos andar, tipo... Vai, escolhe um lado aí. Ah, é, cada um vai pra um lado, né? Eu vou pra esse lado aqui. Eu vou pra cá, pra esse lado. Ai, eu tô sentindo que eu... Ai... Coração... Nossa, eu tô com meio coração... Se alguém espirrar do meu lado, eu vou de vir. Mano, achei uma vila aqui. A gente já achou uma vila, né? Talvez seja a mesma vila que você já tenha. Talvez seja a mesma vila. Caralho, peitoral. Peitoras. Capassabas também. Nossa senhora, é por isso que é foda gravar Minecraft. A gente fica idiota, mano. Achei alguma coisa ali, hein, mano? Cheio de Lula, mano. Ó as Lula, mano. Qual, o ex-presidente? Boa, bacana. Essa aí nunca foi feita no Minecraft, tá? Mano, sabe o que que rolou outro dia, viado? Fala, papai. O brother me mandou mensagem perguntando se eu era bonito igual nos vídeos, velho. Que felizão, mano. Caralho, foi pai, mano. Mano, eu tenho... A galera fica falando... Quando eles me mandam mensagem em relação a bonito, eu nunca atraio mulheres, mano. Ah, não. Com certeza. Sempre uns caras, pô. Toda uma vila. Eu posso dar um tapa nisso aqui? Eu vou pegar um sino pra mim, mano. Vou pegar isso aqui também, mano. Eu vou sair pegando tudo, mano. Foda-se. Eu sou os caras que pegam tudo, mano. Vê, como é que eu uso aquele negócio de apertar várias vezes num negócio e te capabas? Maconha? Não. Outro negócio. Não, a única coisa que eu conheço que você aperta várias vezes é maconha. Caramba, eu tô achando coisas aqui, mano. Que lugar é aquele ali, mano? Vou invadir isso aqui a tudo, né, mano? Pai deita. Você tá numa vila, não tá? Tem cama aí, mano. Bora dormir. Ah, é verdade, mano. Vou dormir na cama amarela porque... né? Já tô deitado. O pai tá chato. Pei, pei, pai, peipo. Ai, mano. Porra, cachoeira filha da pabas, mano. Falar filha da pabas é considerado palavrão? Talvez em algum país. Sei lá, Somália. Você fraga a língua que fala na Somália, né? É, somaliense, né? Você sabe qual é a língua que fala na Somália, né? Não sei, porra. Inglês. Inglês. Isso aí é uma pergunta que eu definitivamente não vou saber responder. Responde aí nos comentários aí, quem souber. Sem pesquisar no Google. Se eles responderam certo, é porque eles pesquisaram no Google. Nossa, mano. Se a gente morrer, a gente vai voltar pra vila, né? Não vai voltar pra casa. Nossa, verdade. Eu não sei chegar em cima não, viado. Também não, mano. Porra, você tem a coordenada aí, porra? Tu é o produtor. Nossa, gente, rodotinho. Não, mano. Quando faz as coisas sem pensar, dá nisso, né, mano? Ô, aproveitando que você aí que tá assistindo o vídeo e não tá fazendo nada, precisa se inscrever no canal aí só pra, né? Você não é pai. Cheguei cem mil esse ano e vou raspar o cabelo. Chegar em cem mil esse ano e minha bunda é sua. Aí fica... Ih, achou um templo de deserto. Mentira. Pulou. Ah, você não fez isso, mano. Não fiz, não, mano. Mano, você não pode ser tão estúpido assim, viado. Ah, caí sem querer, mano. Mano, acho que esse é o último vídeo do canal. Não. Mano. Já, viado. Ai. Ah. Tá vendo, rapaziada? É com isso aí que eu tenho que lidar, brother. Vão dormir aí, velho. Na vila. Eu nem tô mais na vila, mano. Ah, então tá... Tá, a gente perdeu a nossa casa. Que isso? Mano, eu comi uma fruta, eu fui teleportado pra um lugar muito longe, viado. Eu fui teleportar pra dentro de uma ravina, viado. Que porra é essa? Eu rodei. Rodou mesmo? Acho que eu rodei. A polícia apareceu aqui, eu acho que eu tô preso. Só pra eu perguntar assim, você sabe onde você tá? Não. Mano, a gente tá 24 minutos e a gente... A gente não fez nada. Mas a gente teve momentos engraçados. Engraçado pode ser uma palavra extremamente forte, você não acha, não? Ô, mano, é porque tipo assim... O que eu considero engraçado não necessariamente você considera engraçado, tá ligado? Então pra mim tá engraçado. E aí eu gostaria que você respeitasse a minha opinião, tá ligado? A rapaziada trouxe o quebrando tabu pra gravar um vídeo aqui comigo. Achei gato. Cadê gato? Cadê gato? Aqui ó, o gato, porra. Eu tenho um gato agora, porra! Vambora. O cara quer me trocar uma... Três esmeraldas pra uma calça de cura tingida, tá ligado? Ah, mano, desse cara ir tomando cu, pai. Vamo chamar o Procote, chama o... Eu tenho as coordenadas anotadas daquele bioma glacial lá, mano. Tem? Então vamo pra lá, mano. Vou dar teclina lá. É só não botar essa parte. Tem uma vila ali, você botou fé, né? Uma vila? O Santos tá jogando? Tem um iglu, mano. Não tem algum negócio dentro do iglu? Eu já botei fé que tinha alguma coisa dentro de um iglu, mano. Eu só não frago o que que é e nem onde fica. Mas eu boto fé que tem. Mano, acho um iglu aqui. Olha que bonitinho. Entra lá pra você ver. Ah, eu acho que é nesse que tem. Mano, achei, 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 pai. Ah, tem alguma coisa pra fazer que ganhe uma conquista, mano. Não sei se vai dar certo. Posso tentar? Pode. Tá, eu vou dar a maçã dourada. Não é isso não. Vamo só embora? Foda-se. Vamo. Bora tacar fogo no iglu? Esse é o nome de uma festa, tá ligado? Fogo no iglu? É, fogo no iglu. Aí vem tipo umas bandas. Lagum. Vem tocar no festival fogo no iglu. Caetano Veloso. Rapa. Tá. Então, mano, eu não sei como é que a gente vai achar a casa, não. Você tem alguma noção, não, né? Não. Foda que a gente tem quatro lados pra ir. Quer ir os dois pro mesmo lado? Não. Tá, então vai pra você, pra esse aí. Deixa eu pegar. Eu vou pra esse aqui. Oh, mano, eu acho que eu tô bem perto, na real. Porque eu achei... Eu não sei se é o mesmo, mano. Mas aquele portal, de novo. Aquele portal lá, estranho, que a gente já foi uma vez. E eu tô num ambiente parecido, mano. Pedra com gelo, velho. Dois mil anos depois. Dá TP aí, tô em casa. Guardar uns itens aqui, né? Nossa, eu vou botar tudo que eu peguei aqui, mano. Ó. Decorando a casa. Tum. Ó, isso aqui ficou bem ruim aqui. Metei um sino aqui fora. Vou botar o meu aqui, velho. Tem mais nada aqui. Mano, não sei pra que que serve isso aqui não. Vou botar aqui. Vou botar um carpete aqui. Metei. Porra, esse bloco é bonitão, pai. Vou botar aqui. Não, aí não. Aí zaralhou. Tá bonito. Acho que tá pai aqui. Essas armaduronas aqui, ó. Acho que tá pai. Então, rapaziada. Nossa, mano, eu tô com uma dor no coração pra falar isso, velho. A gente construiu várias coisas aqui, entendeu? A gente viveu várias experiências. Foi uma série que ajudou muito o canal. E passou bons momentos aqui. Bons momentos aqui. Espero que vocês entendam que tudo que é bom tem que chegar ao fim em algum momento. Se a gente ficasse prolongando e prolongando, ia ficar ruim, entendeu? Dá um F5 aqui na casa. Pedrão, vem aqui do meu lado. Aê, muito obrigado, rapaziada. Out F9 pela última vez. Out F9 pela última vez aqui. Tchau. 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 Tchau.